Se a miar começa a miar de manhã cedinho, na hora que eu vou dar a comida pra ela, e eu dou a comida pra ela, ela vai descobrir que funciona. Aí o que ela vai começar a fazer? Miar cada vez mais cedo. Por isso que deve ter muitas pessoas nos assistindo falando sim, meu gato começou a miar às quatro e meia da manhã, e aí ele não para até eu dar comida. E claro, a pessoa vai dar comida. E aí o gato pode começar a miar ainda mais cedo. Ah, mas tem comidinha no pote. Sim, mas aquela comidinha não está tão fresca, não acabou de vir da gente, não é úmida. Porque se for úmida pode até estragar durante a noite, principalmente se for um lugar muito quente. Vamos ver aqui. Miar está tão bonitinha, quietinha. Vamos dar um pouquinho. Ela já começou a miar, então eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso reforçar o comportamento dela de miar sem querer. Vocês estão vendo que ela está miando? Eu, sem ter noção de que eu estaria treinando ela, eu poderia dar agora para ela. O que vai acontecer? Eu treinei ela a miar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir uns comandinhos, vou fazer outras coisas e vou dar para ela quando ela não estiver miando. O ideal é que ela nem miasse da primeira vez, tá? Mas vamos lá, miar, senta, roda, muito bem, senta, toca aqui, aí, e agora eu dou a comida para ela, tá? E o ideal é eu fazer isso então quando ela não estiver fazendo alguma coisa que eu não quero.